No vídeo de hoje, roupas outono-inverno 2024, que estarão em alta e são fáceis de usar. Vamos já para a primeira peça. Bem, meu nome é Letícia Oliveira, sou consultora de imagem e eu espero que esse vídeo realmente te ajude. Olha, roupas na cor cinza é o que nós teremos demais no outono-inverno para o nosso Brasil. Sempre roupas um pouco mais leves, não é meninas? Até porque o nosso frio não é tão pesado. Mas o que acontece do cinza? Ele é fácil de combinar, vocês acreditam nisso? Combina com tantas outras cores o cinza. É quase que uma cor um pouco neutra. Então você pode usar, de repente, com vermelho, você pode usar com amarelo, você pode usar com rosê, nude, beige, preto, branco. O cinza é muito bom, é muito versátil. Então aproveita. Primeira peça de outono-inverno muito forte, cinza. Segunda peça, vamos falar do jeans. Meninas, o jeans, óbvio, são peças em jeans que nunca saem de moda. Jeans nunca saem de moda. Nós vamos encontrar o jeans em qualquer estação. Aliás, eu estou com uma camisa jeans, por sinal. Mas o jeans, ele vem ali no nosso outono, no nosso inverno, mais escuro. Quase que um cinza, mas na verdade também eu vi preto. Ou seja, é o tecido, como eu sempre explico pra vocês, chamado denim. Só que tingido, não com azul como eu estou. Porém, de preto, cinza, você vai encontrar também. Então você vai encontrar em camisas, você vai encontrar também em calças. Até mesmo saias com aquele jeans mais fechado. Super outono-inverno os nossos jeans. E que bom, não é, meninas? Eu particularmente amo um bom jeans. Terceira peça, e bem a gente, porque aqui no Brasil, alguns lugares tem frio, outros nem tanto. Mas as camisetas em algodão estão e sempre estão em alta. São maravilhosas, mas também são bem confortáveis. De repente, você é aquela mulher que não tem tanto frio, mas trabalha em um ambiente mais frio. Colocou uma camiseta mais confortável, de algodão. Aí você pode colocar um bom blazer, um blazer mais pesadinho, já que a temperatura lá fora não está tão quente. E aí, aonde você trabalha também pode estar muito frio. Ou até mesmo, minha amiga, você passa um frio horrores aí. Até porque eu tenho seguidores aqui do Sul, por exemplo. Mas sim, eu acredito que a camiseta de algodão não é só pra trazer frescor, porque é um tecido natural. Eu acredito mais no conforto da camiseta em si. Na pele, no toque, sabe como? Então, fiquem de olho e, aliás, invistam quanto vocês quiserem. Porque é uma ótima peça e fácil de usar. Olha, eu vi também nas minhas pesquisas. Eu também acho uma peça fácil de usar. Acredito que a mulher baixa tem que, ó, ficar de olho nela. São as camisas crópides. Na verdade, cortou a camisa no meio, né, gente? A camisa, normalmente, ela é alongada. Ela é uma peça, ali, mais do mundo tradicional. Uma peça mais formal. Mas, neste caso, quando ela é cortada, ela já vai ali pra uma mulher mais criativa, mais dramática, que gosta de peças que estão em alta. Então, minha amiga, presta atenção. Se faz sentido pra você, eu tenho, por exemplo, como mulher baixa, eu tenho camisa crópide, cortada, né? Como dizem. Mas, olha, não vai cortar sua camisa aí não, hein? Isso aí é que já está vendendo se você quiser. E, pra mim, funciona muito bem, gente. Porque ela deixa a parte de baixo um pouquinho mais alongada, né? Diminuindo um pouco a parte de cima. Não precisa colocar por dentro da peça de baixo. Então, pra mim, estou falando experiência pessoal. É uma boa peça, uma peça de bom uso pro ano inteiro. E, agora, outono e inverno. Quinta peça, e aí, vamos falar da estampa. Risca de giz. Olha, eu gosto da risca de giz. É uma risca, ou é uma estampa bem tradicional também. Uma mulher que gosta de risca de giz. Gosta do blazer, gosta da camisa, gosta da saia alfaiataria, da calça alfaiataria. Mas, hoje, vocês sabem que podemos pegar a camisa risca de giz, usar com bom short jeans, ou pegar a calça alfaiataria risca de giz, e usar com uma bela camiseta básica. Minha amiga, não se prenda, ok? Pode, aí, variar muito esse look com risca de giz. Mas, é uma estampa que, pra mulher que não é muito fã de estampa, por exemplo, é ótima, é elegante, e é bem sofisticada a risca de giz. E, sim, se você quer começar na estampa, ou se você não é muito fã de estampa, é uma boa estampa. Uma coisa que eu observei, e é a sexta peça, são calças alfaiataria. Aliás, gente, a alfaiataria, tanto agora, no verão, alto verão, e pras próximas estações, muito forte, tá? Não se espantem, vocês não fiquem aí preocupadas de ver muita alfaiataria nas vitrines, porque é isso mesmo. Mas, aí, eu observei que a maioria das alfaiatarias estão vindo com o próprio cintinho. Pode ser cinto da mesma cor da calça, como pode ser cinto diferente da cor da calça. Olha, eu acho bacana, eu gosto sempre do cinto mais mediano pro fino, até porque, por eu ser baixa, o fino é melhor do que o mais grosso. Não quebra a minha silhueta, não divide a minha silhueta, como eu explico aqui pra vocês sempre. Mas, vocês acreditam que a alfaiataria vem com o cintinho pro nosso outono e inverno? Sétima peça, eu gosto, tenho muito em jeans, mas também tem em outros tecidos, wide leg alfaiataria. Bem, gente, como eu sempre explico aqui pra vocês, não foi um alfaiate que fez. Então, quando a gente coloca este termo, é porque grandes marcas copiam os cortes, bolso-faca, caimento mais reto, o zíper, botão, e não é em jeans, mas sim em outro tecido. Então, a alfaiataria, normalmente, é num tecido mais encorpado, é um acabamento mais chato, ou seja, mais cauteloso, mais cuidadoso, né? Mas, em grandes lojas, fast fashion como Renner, Marisa, Riachuelo, C&A, você vai encontrar o termo alfaiataria, tudo bem? Mas, provavelmente, também se encaixa no social, ok? E aí, quando eu falo alfaiataria, é porque tem esse corte, o bolso-faca, e tem a wire leg alfaiataria, e também tem em jeans, porque é um corte mais reto, não é uma pantalona. Eu afirmo como consultora pra vocês que a wire leg é uma calça perfeita pra todo tipo de corpo, todas as mulheres podem ter o modelo em casa, e vamos aproveitar que está com essa cara de que o alfaiate que fez pra deixar o nosso look mais moderno o ano inteiro, porque é uma calça muito boa, dá pra usar o ano inteiro. Oitava peça, e eu falei ali um pouco da risca de giz, e uma outra estampa que eu tô observando bem forte no outono-inverno, as listras, meninas. Vi muito em camisas, mas você pode encontrar em qualquer outra peça e da vida, tudo bem? E então, o que que acontece? Temos listras, e listras na vertical, em bons tecidos, sempre ajudará as mulheres que quer ficar um pouco mais alta, que quer dar uma afinada, exatamente. Então, aproveita agora essa temporada nova que está chegando, outono-inverno, listras. Nona peça, aqui no Brasil, as mulheres do sul provavelmente vão utilizar mais, mas também, você pode encontrar, de repente, em tecido mais leve, são os trench coat. Eu gosto muito do trench coat, mas eu não tenho ambiente para usar um trench coat. Então, o que que acontece? Eu vou indicar para as minhas amigas aqui do canal que passam frio, sim. O trench coat é uma peça bem boa, tá? Meninas, não sai de moda. E no outono-inverno, sempre vamos encontrar essa peça nas vitrines, nas lojas, enfim. E para as mulheres que não passam muito frio, mas, de repente, trabalha no ar-condicionado, amiga, você vai estar elegante com o trench coat. E décima peça, que é para mim, tá, gente? Profissionalmente e pessoalmente falando, são as jaquetas de couro. Ok, se você não tem dinheiro para investir numa jaqueta de couro, toma cuidado na hora de investir numa de couro ecológico, mas é super possível. Então, as jaquetas mais curtas de couro, sempre, estão em alta. E no outono-inverno agora não será diferente, gente. Então, o intuito do vídeo de hoje é você só tomar cuidado com as tendências. É muita gente falando das tendências de outono-inverno, milhões de tendências de outono-inverno, quando que, na verdade, você vai comprar e vai ficar parado no seu guarda-roupas. Foca nessas peças, vê se faz sentido para vocês, investe se faz sentido para vocês, porque essas peças que eu falei hoje, olha, são ótimas. Você vai usar sempre, na verdade, em todo outono-inverno e é tendência. Beijo. A gente se vê no próximo vídeo, se Deus permitir. Tchau, tchau.